E o Vasco vai comprar o atacante Cleiton Silva, lesão confirmada no Fluminense, chegada de Léo Ortiz no Flamengo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports, eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo na noite desta terça-feira, é claro, como sempre, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos, mas é claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, lembrando que a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho e também para o crescimento do nosso canal. Estamos aí bem próximos de alcançar a marca dos 115 mil inscritos e tudo isso deve ser a moral que você tem deixado aqui. Também peço o seu like, ele é importante porque faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, quero começar aqui com uma boa notícia, porque o Brasileirão aumentou o limite de jogadores estrangeiros na competição. Até 2023, podiam ter sete jogadores relacionados por partida. A partir de agora, poderá, portanto, ter nove jogadores estrangeiros relacionados. Saindo dessa informação agora, falar sobre o Vasco, notícia que acabou de sair no GE, dada pela nossa parceira Manoel Ribeiro, o Tebaro Schmidt. A informação é o seguinte, o Vasco irá comprar o jogador Cleiton Silva, o atacante de 25 anos que estava no futebol português. O Vasco irá comprar de forma definitiva o atacante. Os valores ainda não foram confirmados, mas a imprensa portuguesa fala em torno de 3,5 milhões de euros, cerca de 18,8 milhões em reais. Lembrando, galera, uma observação também muito importante. O jogador vai chegar no Rio de Janeiro, vai desembarcar nesta quarta-feira, e você vai acompanhar tudo aqui no canal BTB Sports, as primeiras palavras do novo reforço do Vasco, o atacante Cleiton Silva. O jogador que tem sido muito importante nessa temporada 2023-2024, com 12 gols e 2 assistências, conforme nós trouxemos até algumas características do jogador no vídeo da manhã, e na nossa live, nosso plantão urgente, falamos bastante sobre o jogador ontem, e é claro que amanhã na nossa transmissão vamos trazer mais características, vamos trazer mais detalhes desta nova contratação do Vasco. O jogador chega amanhã para a realização de exames e assinatura de contrato. Bom, galera, queria aproveitar aqui o nosso vídeo e fazer uma pergunta. Na sua opinião, via esses comentários hoje na rede social, quem deve ser titular hoje no Vasco? Zé Gabriel ou Juan Esforza? Teremos aí a volta do Zé Gabriel na próxima quinta-feira, jogo valendo pela Copa do Brasil contra o Água Santa em São Januário. Teremos o primeiro jogo da decisão da semifinal do Campeonato Carioca no domingo, dia 10 de março, contra o Nova Iguaçu. E eu queria saber a sua opinião, quem você prefere ali para ser titular? Juan Esforza ou Zé Gabriel? Deixe aqui nos comentários, nós vamos estar interagindo com você. Outra notícia que acabou de sair na tarde desta terça-feira foi que a CBF criou o troféu Roberto Dinamite que será entregue ao artilheiro do Campeonato Brasileiro a partir de 2024. A medida homenageia o maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols e o principal ídolo da história do Vasco, o saudoso Roberto Dinamite, que nos deixou em janeiro do ano passado. Uma linda homenagem para o artilheiro do Campeonato Brasileiro a partir dessa temporada 2024. Bom, galera, saindo aqui das informações do Vasco, mas ainda falando mais sobre o mercado da bola, após costurar a sua rescisão de contrato com o Corinthians, na última semana, o meia Matias Rojas já tem um novo destino. Trata-se do clube da MLS, o Inter Miami. O Paraguaio deve acertar a sua transferência ao Inter Miami, time onde atua Lionel Messi. Portanto, Robert Rojas rescindiu com o Corinthians e agora tem o objetivo e tem o alvo, está indo para a MLS ser jogador do Inter Miami. Ainda vamos falar daqui a pouco mais sobre o mercado da bola, mas trazer aqui uma informação em relação ao estado de saúde do Gerson, o jogador do Flamengo. Com o catéter no rim, Gerson levará até três meses para voltar ao Flamengo e perderá boa parte da fase de grupos da Libertadores. O jogador está em casa em repouso completo após passar por cirurgia para reparar um quadro de hidronefrose. Gerson está evoluindo bem e os médicos não querem pular etapas. A retirada do catéter será em até 30 dias. O Flamengo avalia um passo de cada vez e tenta acelerar o processo, mas entende que ainda é cedo para definir as próximas etapas. Em relação ao jogador, desejar aqui uma ótima recuperação ao Gerson, inclusive essas etapas que o Flamengo tenta definir é um jogador. O Flamengo busca um volante, o Flamengo busca mais um meia nas janelas de transferência que vai fechar no dia 7 de março. E hoje teve uma informação importante do Shakhtar. O Shakhtar aceita a proposta do Flamengo por Maico e deve notificar o Corinthians em relação à contratação do jogador. O rubro-negro quer fechar a negociação até quinta-feira. Está disposto a pagar cerca de 32 milhões de reais para contratar o volante que está emprestado ao Corinthians. O Corinthians já foi notificado nesta terça-feira pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sobre a proposta do Flamengo para a compra dos direitos econômicos de Maico. E a oferta do time carioca é o contrato de quatro anos. Portanto, o Flamengo segue no mercado buscando um volante. Você vai acompanhar agora, porque chegou hoje no Rio de Janeiro, acho que você vai acompanhar as primeiras palavras do novo reforço zagueiro. Léo Ortiz chega aí para ajustar, para ajudar a zaga do Flamengo e vai estar ali junto com seu antigo companheiro de Bragantino, o Fabrício Bruno. Acompanhe as primeiras palavras do jogador. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Como vai ser a camisa, Léo? Vamos lá, Léo. Uhul, 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 uhul. ...em relação ao David Braz. O zagueiro negocia a sua rescisão com o Fluminense para acertar em definitivo com o esporte. A saída do zagueiro está bem encaminhada e deve ser concluída nas próximas horas. Desejo aí toda sorte para o David Braz, que conquistou a Libertadores, a Recopa e com o Fluminense. E outra informação, e já aproveitar para falar aqui sobre lesão confirmada. O jogador Douglas Costa sentiu dores na coxa direita na partida de domingo contra o Botafogo. E após exames realizados, nesta terça-feira, dia 5 de março, foi constatada uma lesão anterior na coxa direita. E o atleta já iniciou tratamento no CT. A assessora de imprensa ainda não divulgou o tempo de recuperação do Douglas Costa. Quando ele vai estar apto, aproveitar e desejar, obviamente, excelente... Uma excelente saúde, excelente recuperação para o Douglas Costa. Bom, informação agora, notícias sobre o Botafogo. A prioridade agora do Botafogo, acabamos de falar sobre lesão do jogador. A prioridade, por informação que nós tivemos ali em conversa com o André Mazzucco, é recuperar os jogadores que estão lesionados. Como o Jefinho, Pablo, Luiz Henrique, o goleiro John. Essa é a prioridade do Botafogo em relação à contratação. Sobre contratação, tanto do técnico e também, possivelmente, de um meia ofensivo para disputar a posição com o Eduardo, que vem sendo bem utilizado nessa função. É um jogador bom nessa função. O Diego Hernandes também vem sendo bem utilizado nessa função. O Botafogo está mais cauteloso para uma possível contratação, sabendo que a janela vai fechar no dia 7 de março. E o Botafogo já tem também um pré-contrato com o atacante Igor Jesus e o volante Ala. Então, portanto, em relação à contratação, o Botafogo já está pé no chão. Até porque nessa janela trouxe aí 10 contratações importantes em cada setor ali que o Botafogo estava precisando. E agora, com essas três vitórias seguidas, o Botafogo recupera a confiança, tem o alvo para seguir bem na temporada. Falar em contratação, o Botafogo trouxe o goleiro John, Lucas Alters, zagueiro Alexander Barbosa, zagueiro Pablo, que veio para o empréstimo do Flamengo, Damian Soares, que, na minha opinião, resolveu a questão da lateral direita, junto ali com o Matheus Ponte. O Matheus Ponte chegou no ano passado e o Damian Soares veio nessa janela. Gregory Volante, que tem sido no meio-campo ali um leão. Um leão, Gregory, demonstrando muita raça, muita vontade. Luiz Henrique, recuperando de lesão. Emerson Urso, atacante. Jefinho, atacante. E Jefferson Savarino, também atacante. Camisa 10 do Glorioso, que fez um golaço contra o Aurora no último jogo pela Libertadores da América. E lembrando, o canal BTB Esportes vai estar realizando a cobertura especial, aquela transmissão especial, pré-jogo, narração, pós-jogo, coletiva, zona mista, do fogão, nesta quarta-feira, no estádio Newton Santos, às nove e meia da noite, você pode acompanhar aqui. Por isso, fique ligado, ative o sino das notificações na opção todos, deixe seu like, é muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. Lembrando, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.